Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje mais um vídeo aqui informativo, onde você vai ver as novas privatizações do governo que vai interferir diretamente na sua vida, família. Eu acredito que essas privatizações vão dar o início do fim da soberania da nossa nação. Um evento que Ernesto chamava de Esfarcelamento da Nação. Inclusive, temos um vídeo aqui, você deve estar vendo ele aí. Nesse vídeo nós dublamos uma das cartilhas do Dr. Ernesto, já que a maioria dos brasileiros não gosta de ler. Então nós dublamos, é um vídeo muito especial, onde ele explica o que de fato significa as privatizações. Eu recomendo muito que você assista, porque ali é realmente um dossiê que só vê quem não quer, tá certo? O que eu venho observado, família, é que todos os pilantras de Brasília, todos os corruptos, são super a favor das privatizações. Por quê? Se você prestar muita atenção, você vai ver que o dinheiro, quando ele vai para os cofres públicos, eles botam a mão e colocam, mas tem toda uma cadeia que eles precisam seguir. Tem que dar dinheiro a esse, tem que dar propina a aquele, tem que dividir com mais esses três aqui, porque senão, não tem como eles pegarem. Agora você imagine, tudo isso está à mão de uma empresa. A empresa é particular e ela dá essa propina a quem ela quiser. E você viu aí na Odebrecht, por exemplo, e tantas e tantas aí, que a gente vê aí os escândalos o tempo todo. O cara é dono da empresa, né? Uma empresa que começa a receber aquele lucro que deveria vir para o Estado, começa a encher os bolsos desses caras, das 13 famílias, que nós sabemos que são eles, os donos de tudo, através dos seus testes de ferro. Eles colocam outras marcas, se você dá uma olhadinha nesse mapa aí, que você vai ver que realmente eles fazem isso. Colocam várias empresas, mas no final, se você seguir a árvore genealógica dessas empresas, vai ver que são sempre eles. As 13 famílias são donas de tudo. Então, o lucro que deveria ser do Estado vai para o bolso deles. E aí, com esse dinheiro no bolso, eles dão a quem quiser, afinal, é uma empresa privada. Então, os políticos trabalham para esses caras e fazem de tudo para privatizar. Você vê que um cara como a Aécio Neves, por exemplo, é super a favor das privatizações. E quem é a Aécio Neves? Todo mundo já sabe que é um cara que deveria estar preso, só não tapa manobras judiciais aí, e porque tem as costas quentes. O cara daquele, quando cai, vai puxar muita gente. Outro cara também, que a gente sabe que é outro corrupto aí, ninguém duvida disso, e também é super a favor dessas privatizações, e por ele privatizava tudo, é o Michel Temer. Também o outro, que também não está preso, somente por jogada, né? O FHC também, citado aí na Lava Jato, e o próprio juiz Sérgio Muro não quis investigar ele, deixou ele de fora. Outro cara também, que não privatizou tudo porque não teve tempo, mas se tivesse ganhado mais uma vez, teria privatizado tudo. E agora também, o nosso ministro da Economia, o Chicago Boy, conhecido lá fora, Paulo Guedes, também já disse que quer convencer o Bolsonaro a privatizar tudo, porque o Bolsonaro ainda tinha a intenção de ficar com a Petrobras, mas ele disse que não, vai convencê-lo até o final do mandato a também privatizar, e já quer colocar na lista. Então eu quero mostrar para vocês as 17 empresas estatais, anunciadas pelo governo, que vão para a foca, que vão ser privatizadas. A primeira delas, os correios, né? Você sabe que hoje, cada dia mais, as pessoas compram coisas online como nunca antes, isso vem aumentando. E o Brasil tem os fretes mais caros do mundo. Você vê, por exemplo, eu comprei um livro agora de 40 reais e paguei 120 de frete. Então são coisas que só no Brasil mesmo. E apesar de todo esse lucro astronômico, e cada vez as pessoas comprando mais, o governo quer dizer que tem prejuízo. Não mostra os números limpos para você ver. Fica dizendo que tem prejuízo. Tem prejuízo porque ele tira o dinheiro e bota para outros lugares. Mas é bilhões e bilhões que entra ali. E os jônos do mundo querem colocar mais esse tentáculo aí nos correios. Ele vê que é uma empresa que realmente só tende a crescer. Cada vez mais esse comércio eletrônico, ele tende a expandir. Então eles querem realmente pôr a mão, colocar esse tentáculo aí. Que o serviço dos correios é ruim, é precário, a gente já sabe. É caro, a gente também já sabe. E é mantido assim exatamente porque eles querem. Eles querem vender, então eles não vão colocar um serviço bom para que as pessoas não permitam que seja vendido. Então eles colocam caro mesmo. Colocam serviço ruim, lento, demoroso. Que é para as próprias pessoas pedirem que eles façam o que eles querem fazer. Porque eles vão receber comissões muito gordas. Vocês não tenham dúvida. Já disse, quem tem sua empresa, dá o dinheiro a quem ela quiser. Então vocês sabem que esses caras aí, responsáveis por essas privatizações, vão receber muito dinheiro. Nem vão mais precisar virarem políticos. Eles vão ter dinheiro para o resto da vida deles. Veja só todos os outros que fizeram isso. E os caras são podres de ricos aí. Eles e a família pelo resto da vida. Porque por fora a gente sabe o que rola. Não precisa uma lava jato investigar para a gente saber disso. Então mais uma empresa aí na mira das privatizações é a Eletrobras. Empresa lida em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. Também é a maior companhia do setor elétrico da América Latina. A capacidade geradora da Eletrobras equivale a cerca de um terço do total da capacidade instalada no país. Tem 14.532 funcionários. Em 2018, lucrou 13,3 bilhões. Na terça-feira, o presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que até o final do ano deverá definir o modelo de implementação de novo plano de demissões voluntárias para o grupo. E será implementada no período de 2020 a 2024. Aí você vê como o próprio Jair Bolsonaro dizia antes de se vender, né? Antes de se tornar esse entreguista, esse traidor. Ele dizia de boca cheia que como é que o governo abre mão de tanto dinheiro assim? Aí você vê que eles deixam contabilizar 13 bilhões. E aí o governo, não, não quero mais não. Eu vou deixar para uma empresa privada. E aí os entreguistas, as pessoas que não têm noção nenhuma do que realmente significa uma privatização, que foram iludidas pelo sistema, Elas dizem, ah, Davi, mas é bom privatizar, o governo taxa as empresas. E aí tem a sua parte de lucro sem ter gastos. Seria assim, meu amigo, se o governo realmente não tivesse o rabo preso com esses caras. Mas o que você vê é o governo nem sequer recebendo dinheiro das privatizações. Eu vou deixar o próprio doutor Enércio falar sobre isso, vou exibir um vídeo aqui dele, para você ver como é que esse dinheiro entra. Esse dinheiro nem chega a entrar de verdade. O que o governo recebe ali, no caso desse, ela vende para um valor ínfimo e depois fica recebendo aí um valor que a própria empresa apurava em 7, 8 meses. E o dinheiro grande, eles vão dar, ah, você pode prestar atenção, eu quero dizer isso. Até 2024, por exemplo, a gente pretende apurar tantos bilhões com essa privatização. Por quê? Porque o dinheiro vai entrando aos poucos, os próprios caras assumem aquilo ali e vai tomando conta dela. Ou seja, dá o que o governo mesmo recebia sozinho. É coisas que você só, analisando cada privatização, para você poder entender. Então veja aí, ó, Casa da Moeda do Brasil. O governo também quer privatizar. Você vê, o país não vai ser nem capaz de imprimir suas próprias cédulas. Veja que é absurdo, família. Os caras querem realmente entregar o Brasil. Fundada em 1694 para otimizar a circulação de moedas no Brasil. Naquela época, o dinheiro vinha de Portugal. Atualmente, a Casa da Moeda está em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. No local, funcionam as fábricas da empresa, com capacidade instalada para produzir aproximadamente 2,6 bilhões de cédulas e 4 bilhões de moedas por ano. Outra também na mídia do governo é Telebrás. Boa parte do sistema Telebrás já foi privatizado nos anos de 1990. Hoje, a empresa administra rede de fibra óptica e um satélite, cuja capacidade é dividida com o Ministério da Defesa. Nesta quarta, em meio às expectativas sobre privatizações, as ações da Telebrás chegaram a subir 40% no início da tarde. Os ganhos eram de 37,1%. A empresa teve prejuízo de 224 milhões em 2018. Quer dizer, tudo mais uma vez é para provar ao povo que teve prejuízo, o governo precisa vender. Porque, engraçado, as pessoas quererem comprar coisas que dão prejuízo. É incrível isso, né? A iniciativa privada realmente é muito boazinha. Ela quer comprar coisas que geram prejuízo. Já pensou, família, como eles são bons, né? E outra, família, mais um aqui ó. Serviço Federal de Processamento de Dados, Serpro. É líder no mercado de TI para o setor público. Atualmente também oferece serviços especializados ao setor privado. Tem 9.083 funcionários. A empresa lucrou 459 milhões no ano passado. Também vai para a Forca. Eu vou aqui resumir, família, porque tem muitas. Data Prev, Empresa Gestura de Ativos, Engé. Agência Brasileira Gestura de Fundos Garantidos e Garantias, ABG. F. Loterias Instantânea Exclusiva, Lotex. Companhia Doca do Estado de São Paulo, CODESP. Companhia de Etropostos e Armazém Gerais de São Paulo, CEA GESP. Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, CEA Asaminas. Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. Empresas de Trens Urbanos do Porto Alegre, CEA. Trens Urb, Companhia Docas de Espírito Santo, CODESA. Porto de São Sebastião, Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC. Então, família, você vê que o governo realmente entrou para tirar direitos do povo e entregar tudo que tem na nação. A desculpa é sempre o PT. Ah, porque o PT é isso, ah, o PT é aquilo. Você vê que as pessoas nem param para raciocinar. Se o PT não prestava e ele agora presta, então por que não administra como as coisas deveriam ser administradas? Por que não coloca equipes competentes e levanta essas empresas, se elas realmente estão caídas? Primeiro porque elas não estão caídas. Você vê, por exemplo, um correio ganha milhões aí e não tem como uma empresa dessa quebrar se ela nem tem concorrentes. Você vê que tem um monopólio. Então como é que ele vai ter a desculpa para dizer, olha, não está entrando dinheiro? Entra dinheiro. Então tem que mentir, tem que dizer que está quebrado. Quando tudo isso você sabe que é balela. Eles fazem isso realmente para entregar as coisas para os donos do mundo, que são os patrões deles. Isso que o Brasil sempre foi uma colônia, todos nós já sabemos. Mas agora a coisa está escancarada, é vergonhosa. O Bolsonaro, os seus filhos, é direto indo lá na CIA, no QG da CIA, para receber realmente instruções de como tocar o Brasil. Nenhum presidente realmente nós temos, não é? Então, família, é realmente vergonhoso. É incrível que ainda tenha pessoas que acreditem que as coisas vão mudar. De fato elas vão mudar. Agora para pior, cada vez pior. Vocês esperem que quando entrar essas privatizações entrem uma injeção de dinheiro aí na nação, onde vai deixar os preços mais seguros ou talvez até baixe um pouquinho a gasolina. Mas depois, eu falei isso já há anos atrás e repito aqui, a crise que virá após seguir essas privatizações, depois de perdermos essas coisas, vai tornar a antiga crise, como já está acontecendo agora, né? Eu lembro que a gasolina estava a 3,70 no governo do PT e todos nós estávamos reclamando. E eu disse, olha gente, quando o governo um dia privatizar a Petrobras, como muitos querem, você pode ter certeza que a gente vai lembrar dessa crise aí com saudade. Porque a gente já chamava de crise. 3,80, 3,70 já era um absurdo. Vejam o preço agora, não é? E as pessoas realmente sentem saudades daquela época. Eu vi post no Facebook dizendo, e eu ainda reclamava disso aí. Então, vocês podem anotar os preços das coisas agora. Depois que essa injeção de dinheiro sumir, acabar, vai vir uma crise muito maior. Ô Davi, por que você é tão pessimista? Por que você está falando isso? Não é pessimista, família, é realista. Eu não estou falando aqui baseado em achismo, estou falando em estudo. A gente já sabe que o grande problema da nação é a carga tributária que a gente paga. Ao FMI, ao Banco Mundial, a nação vem sendo realmente sangrada. É os juros mais caros do mundo. Então, a única maneira de a gente frear tudo isso, de ter realmente um país decente, onde a gente possa viver com qualidade, seria fazendo auditoria da dívida pública e se recusando a pagar esse juro. O doutor Enes até falava em ter armas nucleares para poder se defender desses caras, porque ele temia, na hora que ele sentasse lá na mesa como gente grande, de dizer que não ia mais pagar esse juro, não ia mais se submeter à escravidão do seu povo, ele sabia que ia ter represárias. E com medo de uma invasão, doutor Enes era super a favor de o Brasil ser uma potência nuclear. Então, os entreguistas que a gente tem aí, quando você fala isso para um Bolsonaro, para um Paulo Guedes, ele diz justamente, não, não pode não, porque o Brasil fica mal visto. Esses caras que falam isso são falsistas, são isso, são aquilo. Você vê que é totalmente diferente da ideia de um patriota. Então, esses caras que não querem ver a soberania do Brasil, esses realmente traidores, esses entreguistas como o Bolsonaro e a sua família, é onde ainda muita gente está depositando a fé. Então, meu amigo, eu não preciso ser um sábio, nem adivinhão, nem um profeta, nem nada do tipo. É simplesmente saber da realidade e dizer o que é óbvio, o que vai acontecer. Só tende a piorar, vocês podem ter certeza disso. Eu ainda vou deixar aí o doutor Enes falando para que entre um pouco melhor na cabeça das pessoas, mas já fique sabendo, família, esse dinheiro que o governo diz que entra, na verdade, é uma mixaria que a própria empresa recebia de dentro de seis, oito meses e o dinheiro grande que eles falam que vai entrar, nem sequer entra. E o doutor Enes vai explicar isso melhor para você. Então, eu vou ficando por aqui, depois do doutor Enes a gente encerra. Fiquem todos com Deus, um abraço e fique com ele aí. Tamo junto. Os Estados Unidos é curioso, curioso. Vejam o que diz o nosso diagrama, o nosso slide. Os Estados Unidos têm 7% da população do planeta, ninguém pode negar isso. É só fazer as contas da população do mundo. Mas eles consomem, gastam 45 vezes mais zinco, 52 vezes mais alumínio, 64 vezes mais ferro, 102 vezes mais cobre, 176 vezes mais churro do que o resto do mundo. Que potência, que grande potência, potência que expora como sanguessuga os países governados por indivíduos covardes, que se põem de joelhos. O cenário internacional... Vejam, meus amigos, o que a imprensa não mostra. Vejam o Japão. Meus amigos, eu estive no Japão. Fiquei cerca de um mês, andando no Japão. E o que eu vou dizer não diminui em nada. O honroso povo japonês não tem uma imensa, extraordinária admiração por aquele povo. Mas eu sou obrigado a reconhecer que o Japão só tem uma riqueza. O Japão só tem japonês. Vejam, senhores, o quadro. Vejam como é triste para quem nasceu lá saber disso. Vejam. O Japão importa. Importa. Traz para dentro. 100% do manganês. 100% do alumínio. 100% da 99, não. 100%. 100% que não tem nada. 100% do nióbio. 100% do cobalto. 100% do antinônio. Steve Young, não é? Do antinônio. 100% do pântalo. 100% do vanádio. 100% do níquel. 100% do que que o Japão tem? Japonês. E um governo de homens sérios. Um governo preocupado. Preocupado. Preocupado com a sua pátria, com o seu povo. E diz assim. De vez em quando, você te viu? Jornalistas. É? Diz assim. O grande tigre. Tigre. Que tigre. Que tigre. O Japão, eu pergunto. O que fará o Japão? Prestem atenção. Quanto um governo de homens sérios. Homens. Com a H maiúscula. Preocupados não com a sua sobrevivência própria. Ela da sua pátria. Quanto um governo de homens preparados e sérios. Quando esse governo assumiu o poder. E disser assim. Os senhores querem alumínio? Não. Por favor, volte. O senhor está adiantado. O senhor quer alumínio? O senhor foi para frente. O senhor viu? É para trás. Para trás. Isso. Os senhores querem alumínio? Mas o alumínio que os senhores compram de nós. Vamos dar informação para os senhores. O alumínio que o Japão compra de nós. Que a Europa compra de nós. sai mais barato para eles. Do que os custos de extração do alumínio. Nós pagamos para vender alumínio. Que vergonha. Que coisa ignominiosa. Que falta de respeito com o nosso povo. Imagine quando um governo disser. Os senhores querem alumínio. Vamos parar de subsidiar alumínio. Que a energia elétrica gasta mais do que o preço. Paguem-nos o preço certo. E aí sim. O tigre. Para de fugir. Próximo. Não é um tigre. É um gatinho. Entende? Um gatinho. Um gatinho. E a Europa. Como está a Europa? Dizem. Quase que sem exceção. Os órgãos de imprensa. A Europa. O mercado com o europeu. Com a sua grande riqueza. Qual riqueza? Vejam. A Europa depende de 100% do brasileiros. 97% de alumínio. 100% de óbvio com o outro. 90% do timonio. 100% de tanta libanagem. 99%. O que a Europa tem? Grande potência somos nós. Nós é que somos a grande potência. Próximo, senhor. Há algum tempo atrás, 79. Antes que a ventania neoliberal começasse a soprar, lá de cima, ele gera moral. Antes que começasse essa ventania do absoluto predomínio do mercado sobre o Estado. O senhor Kissinger, citado há pouco, grande nacionalista americano. Preocupado com a sua nação, olha quem descreveu. Os pais, descreveu, não, é, o que ele disse. Isso aqui, suas palavras textuais dele, só quem me disse em inglês. Eu estou no Brasil, eu me recuso a falar aqui em inglês. Eu sei falar em inglês, mas eu estou no Brasil. A minha língua é português. Os países industrializados não poderão viver da maneira como existiram até hoje se não tiverem à sua disposição os recursos não renováveis do planeta. Não renováveis, não é só o petróleo, não, os milhares. Para isso, terão de montar sistemas mais requintados e eficientes de pressões. Mas vejam depressões e constrangimentos que garantam a consecução de seus objetivos. Constrangimentos como eleger presidentes da república subordinados aos seus interesses. Harry Kissinger, 79. Antes de soprar a onda neoliberal. Antes de termos o domínio da chamada Pax Borealis, da Paz do Norte. Próximo. Na verdade, senhores. Será que é uma homenagem ao senhor aí? Que é um pastor e uma gente. Existe um plano diabólico em andamento. Diabólico, meus amigos. Esse plano a que eu me refiro visa a... Com crase, acento grave. Visa a destruição do Estado Nacional Soberano. A medida que as forças armadas vão sendo desmanteladas, despedazadas, desrespeitadas pelo próprio povo. Claro, o aplauso imundo da imprensa permanente. A medida que um oficial general que passou a vida inteira fazendo cursos ganha mal e porcamente para sobreviver. A medida que um indivíduo com patente é obrigado a morar, às vezes na mesma zona em que o marginal da sociedade está morando. A medida em que todos os valores que norteiam as forças armadas, a disciplina, a ordem, o respeito, a hierarquia. A medida que tudo isso vai sendo solapado. Quem é que vai defender o Estado Soberano? O que eles querem, sem dúvida. E daqui a pouco eu vou lhes mostrar a palavra final que já foi de saída, apresentada pelo ilustre deputado. O que eles querem é quebrar a nação. Destruí-la. Na revista que recebia agora uma semana, claro, que chega muito pouco ao nosso meio, poucos têm acesso a ela. Na revista que chega da, no chamado E.R. Executivo Inteligência Bíblica, está em inglês, que é ela, é editado em inglês. Há um artigo extraordinário sobre a Nova Zelândia. Antes, muito antes, do fenômeno Argentina, que já explodiu, desemprego brutal. Antes, muito antes, que a coisa se tornasse como está se tornando catastrófica no mundo, desempregando bilhões de pessoas em todos os países, a Nova Zelândia foi testada. Senhores, a Nova Zelândia era riquíssima. Era um dos maiores padrões do mundo. Hoje, está aqui na nossa revista, nossa nova revista, a Nova Zelândia tem o maior índice de suicídios do planeta, meus amigos. Veja que coisa triste, o país que foi usado como modelo. E como os milionários estão cada vez mais milionários lá, eles dizem, é um paraíso, de modelo neoliberal. Paraíso. O plano diabólico, visa a destruição de tudo, a guia da humanidade, levou milímetros para construir, a família, o Estado, a Igreja. é até ter em oração de todos os valores. É o fim do homem, como criatura feita a semegança de Deus. Esse é o plano diabólico. Em andamento. Em andamento a passos largos. Próximo. O que restou da Namíbia? Namíbia é um país irmão nosso na África. Não tem mais nada. Só tem buracos. Como eles querem que aconteça com o nosso Brasil. Só buracos. Não há mais nada. A grande mineradora internacional, a Anglo-América, destruiu completamente a Namíbia. É fã de miséria e desemprego que lá existem. Próximo. Quanto é vale? A tal vale não foi medir a nossa vale. Próximo. Como se pode avaliar, digo eu, em 5 a 10 bilhões? 5 a 10 era avaliação. O Brasil recebeu 3. 3. 3 mil. Bilhões de dólares. O valor de toda essa riqueza mineral, essa de que eu falei, em minas, jazidas, nas ferrovias, portos, navios, transoceães, etc. 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 Sim. Sim. Próximo. Recentemente, a International Nickel Company, a INCO, pagou 3 bilhões. Vejam, tudo que foi pago aqui pela Vale, a International Nickel pagou 3 bilhões à vista por uma única jazida. Uma jazida. Descoberta a Península do Labrador com fósforo publicado, edição extra, do mensalho, ombro a ombro, novembro de novembro, novembro de novembro, novembro de novembro, é ferro para 500 anos. Meio milênio. Próximo. O Brasil de que eu lhes estou falando é o Brasil do Lióbio, é o maior produtor de Lióbio, como disse o nosso deputado do planeta, com mais de 95% da produção mundial. Próximo. O Brasil de que eu lhes estou falando é o Brasil do quartzo. É impossível pensar no mundo moderno sem quartzo. O Brasil de ter a maior reserva de quartzo e ter a maior qualidade do mundo é fundamental para os computadores. O Brasil de que eu lhes estou falando, próximo. Meus amigos, é o Brasil com que sonharam os nossos ancestrais. É o Brasil que tem tudo para ser a maior nação do planeta. É o Brasil de um povo generoso, sofrido, que sempre acredita que vem sendo enganado ano após ano, eleição após eleição. Por esses apátricas, por essas figuras que transformam nossos jovens em poderes, que não têm a menor noção nem do ar que estão respirando. Por esse governo, não é o governo que aí está, é os governos que aí têm estado. O governo atual não tem nada diferente daqueles que o que cederam. Pouco a pouco, o Brasil vem tendo a sua economia despedaçada, vem vendo o seu povo ter a sua esperança desvanecida. E eu lhes digo que é perfeitamente possível mudar esse cenário. É preciso primeiro o que nós acreditemos. Dizem que o governo gastou...